Bem-vindos mais uma vez, espaço kick-off, para análise ao jogo Sporting Porto. Uma análise que tem que ser o mais pragmática possível, dada a avalanche de situações e de comportamentos que ocorreram durante a partida. Duas notas iniciais que, na minha opinião, foram fundamentais para que o jogo tivesse decorrido como ocorreu. Primeiro, a abordagem inicial do árbitro foi, na minha opinião, errada. Foi uma abordagem que, estrategicamente, tentou segurar o jogo com cartões amarelos numa fase muito prematura da partida. Três amarelos em três faltas em quatro minutos, sendo que, apesar de aceitáveis os dois primeiros, até porque foram faltas negligentes, o terceiro, que foi exibido a Marcano, na minha opinião, foi excessivo. Marcano faz uma rasteira a meio campo, que tem algum aparato depois na queda do Palhinha, mas é uma falta normal, que não merecia cartão amarelo. E é aí que começa um pouco do desnível disciplinar, por uma razão muito simples. Sempre que um árbitro começa um jogo com um critério muito apertado, tem um problema para todos os minutos que faltam, que é mantê-lo. E o jogo tende sempre a piorar, porque os jogadores começam a ficar cansados, as entradas começam a ficar mais duras, o resultado, a fadiga, a falta de lucidez, começam a pesar, e a natureza técnica das faltas começa a piorar. E, portanto, um árbitro nunca vai conseguir igualar o seu critério. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. A segunda nota, determinante também, eu diria mais determinante, foi o péssimo comportamento da maioria dos jogadores. Ontem, os jogadores, mais do que estarem focados na sua missão, no seu objetivo, na sua atividade, que é jogar futebol de forma comprometida, com luta, de forma aguerrida e de forma profissional, tiveram uma estratégia de pressionar o árbitro durante todo o jogo, nomeadamente para sacar, segundo os cartões amarelos, adversários, e também de procurarem conflitos em permanência, dificultando o trabalho de toda a gente. Ora, repito, fui um mau exemplo dos jogadores. Estavam demasiado tensos, demasiado nervosos, quase que desabituados a jogar futebol com o público em jogos relevantes, como é um clássico, e, portanto, também por aí foram um fator fundamental. Aliás, estes dois fatores foram fundamentais para que o jogo tivesse 40 faltas, 12 cartões amarelos e um vermelho pela acumulação, números quase ridículos perante um espetáculo que podia ter sido absolutamente fantástico, ainda melhor jogado e muito menos punido. Para a reflexão de todos, quando isto acontece, nunca é culpa de um nem de dois, é culpa de toda a gente. Em termos de jogo em si, demasiadas incidências, uma primeira parte com muitos lances difíceis, muitos lances complicados, aos 20 minutos marcando, se o árbitro tivesse mantido o seu critério, teria que ver o segundo cartão amarelo com uma falta de fora de tempo, uma rasteira aí sim mais impetuosa sobre Paulinho, falha a bola, acerta apenas no pé do adversário, ainda bem que não exibiu, o lance de facto era um lance gerível, mas se Nuno Almeida, repito, tivesse mantido o critério, o jogador teria que ser expulso. Curiosamente, aos 49 minutos mais tarde, aconteceu exatamente o mesmo a Pedro Porro, numa falta sobre o Uribe. O jogador agarrou ostensivamente o adversário, cometeu aquilo que nós chamamos de uma falta tática, que é aquela falta antidesportiva, que quer evitar matar pela reis uma possível saída rápida do adversário, e também aí, segundo aquele critério mais excessivo, teria que ver o segundo cartão amarelo. Portanto, por aqui se vê que os jogadores não facilitaram, e que o árbitro jamais conseguiria manter a uniformidade do seu critério ao longo de todo o jogo, era, digamos, a crónica de uma morte anunciada. Em relação ao lance em si, na primeira parte, um lance interessante, aos 23 minutos, Corona passa a bola para a Tareme, e Tareme sofre falta para possível penalti de Adan, o jogo foi interrompido, e bem, porque o Tareme estava claramente fora de jogo, mas, antes do fora de jogo, Coates rasterou Corona, e não foi sancionado no pontapé livre direto, que devia ter sido, essa foi a única falha, de qualquer forma, não houve erro maior, ou seja, não houve um pontapé de penalti mal assinalado, porque, de facto, o jogador iraniano estava adiantado. Aos 32 minutos, momento muito difícil, e demasiado injusto para qualquer equipa de arbitragem. Na sequência de um pontapé de canto da direita, Coates e Pep, em marcação um em relação ao outro, desmarcam-se para tentar jogar a bola. Num primeiro momento, Coates puxa claramente o braço direto de Pep, fazendo uma falta, que, obviamente, em campo é imperceptível, mas que, nas imagens, parece-me evidente, e seria falta atacante, que não foi assinalada. Na sequência dessa falta e desse puxão, o braço de Pep, a mão de Pep, sobe até o rosto de Coates, numa imagem que, televisivamente, ficou muito feia, de um possível soco na cara do adversário. A pergunta aqui é muito simples. Será que estamos a falar de uma agressão pura e simples, de uma conduta violenta, ou de uma inevitabilidade? Ou seja, o facto do braço do jogador Pep ter sido agarrado, depois saltou como uma mola quando foi lá solto e atingiu involuntariamente o rosto de Coates. Na minha opinião, e vendo, lá está, com toda a clareza e com toda a serenidade, as várias repetições do lance, acho que há sinais que evidenciam que a expulsão teria sido a melhor opção. Há dois sinais que os árboles devem ter em conta para avaliar a intensidade de uma agressão. O primeiro é quando um jogador cerra os dentes, o segundo é quando fecha o punho, não deixando a mão aberta, mas fechando o punho para o soco. Pep fez ontem esses dois movimentos, obviamente de uma forma rápida, mas que revelam alguma intencionalidade. Na minha opinião, aquele soco no queixo de Coates, que tem cerca de 1,90m, com dentes cerrados e com punho fechado, não foi uma casualidade, foi intencional e, portanto, cartão vermelho direto por exibir, pontapé livre direto, por assinalar a favor do Futebol Clube Porto na sua zona defensiva. Antes do intervalo, nota para mais um momento de folclore dos jogadores, mais um momento muito feio, Nuno Santos carrega o Otávio, Otávio no chão, de alguma forma perturbado com a carga, puxa a camisola, o pescoço, o cabelo do seu adversário e iniciou aí um conflito que durou vários minutos, que envolveu vários jogadores, uma paragem de tempo prolongada, com uma gestão difícil por parte do árbitro perante aquela avalanche de homens ali a conflituarem uns com os outros. Pepe viu bem o cartão amarelo completamente antidiscutivo, Pedro Porro exatamente igual, bem advertido pela mesma razão, mas o Otávio que iniciou o conflito escapou. Claro que em campo ninguém consegue perceber a ação de Otávio, nós estamos a falar em termos técnicos, de análise técnica perante o que vimos nas imagens, o VAR não podia intervir porque era um cartão amarelo, mas de facto, pelas regras, o iniciador do conflito tem sempre que ver o cartão amarelo e esse foi claramente Otávio. Segunda parte, a mesma atuada, jogadores muito mais interessados em estarem em conflito permanente e a impressionarem totalmente a equipa de arbitragem do que propriamente em fazerem o seu trabalho, acho que devem também rever a sua conduta, nunca ninguém erra só nenhum jogo, a equipa de arbitragem errou, mas os jogadores também erraram e bastante na sua abordagem, tensa esta partida. Um exemplo de um lance aos 53 minutos, um lance que tem algumas dúvidas, Coates salta a bola, tem nas suas costas as duas mãos de Tareme e cai. A partir deste momento há sempre uma questão de especulação, se a intensidade foi suficiente ou não para derrubar o jogador. Há vários sinais que nós podemos tentar ler para perceber se houve ou não falta, por exemplo, se aquelas mãos nas costas fazem uma pressão, uma carga que seja evidente. E isso de facto não aconteceu. Tareme põe as mãos nas costas do adversário, não há nenhum momento em que esteja a bascular, digamos assim, em empurrar. Pareceu-me que o desequilíbrio de Coates acontece mais porque ele está em salto à bola. Aliás, o jogador aceita claramente a decisão da não infração, retoma a sua posição com o profissionalismo e, portanto, na minha opinião, havendo dúvida, o lance foi bem decidido porque não teve infração. Depois, mais momentos de tensão, uma queda de Pepe que claramente pede falta para penalti de Mateus Nunes. Isto já aperta o fim, não houve nenhuma falta para penalti. Há um contacto, penso eu, na zona da barriga, do peito, perfeitamente normal, mais normal do que o contacto de Tarene sobre Coates. Depois, há uma queda que me pareceu perfeitamente dramatizada do jogador do Porto, obviamente, a tentar ter o benefício que, naquele caso, seria grande, o contrapé de penalti. Muito bem, Nuno Almeida em não sancional. E depois, um momento muito interessante, Tony Martínez, na sequência desse lance, faz dois agarrões ostensivos e, na minha opinião, os dois antidesportivos sobre os jogadores adversários. O primeiro, junto à linha lateral, que o árbitro não sanciona, porque tenta deixar ver a vantagem e, depois, um outro muito mais evidente, também, logo a seguir. Nuno Almeida optou por exibir apenas um cartão amarelo. Eu percebo a leitura face ao contexto do jogo e à sua interpretação das regras. De qualquer forma, by the book, se me permitem a expressão, estaria legitimado para fazê-lo por duas vezes consecutivas, porque, de facto, Tony Martínez fez dois agarrões consecutivos ostensivos e antidesportivos num espaço de 3, 4 segundos a dois adversários diferentes. A lei protegia a decisão do duplo amarelo consecutivo e consequente vermelho. De qualquer forma, 3 ou 4 minutos mais tarde isso aconteceu, Tony Martínez foi expulso por acumulação, decisão indiscutível, levantou o pé para tentar jogar a bola sem malícia, obviamente, teve a infelicidade de falhar o tempo de entrada, acertou no braço direto com o Atas com negligência, cartão amarelo era o segundo, indiscutível. Até o final, nota para um lance que é perturbador em termos de imagem parada, mas que, de facto, não foi, não foi, na minha opinião não foi faltoso. Diogo Costa agarra a bola em salto e na sequência desse agarrar de bola e do seu salto inevitavelmente cai para o relevado. Quando cai para o relevado derruba claramente Mateus Nunes que também vinha para tentar legitimamente disputar a bola. Há imagens feiras de um pisão, de um derrubo ostensivo, mas, de facto, em vídeo corrido, em imagem corrida, percebes claramente que o Arreiros do Porto não faz falta para pontapé de penalti. É absolutamente inevitável que depois de agarrar a bola ele não consiga travar a sua marcha quando está em salto e, quando está em salto, cai para o relevado, escorrega, deslize e é nesse momento que também Mateus mete o pé para tentar jogar a bola. É pisado, é derrubado naquela que é uma inevitabilidade feia, mas totalmente acidental. Boa decisão do Arreiros querendo desvalorizar o Anse. Isto acontece nos descontos, muito tempo de paragem novamente. Jogou-se pouco nesses descontos de tanto tempo que se deu. É um dos grandes problemas do futebol português, mas não só a fluidez do jogo, as paragens excessivas. Repito, nunca há um responsável, há sempre vários, do árbitro aos jogadores e às estratégias táticas das equipas para dar em tempo. Um bom jogo para refletirmos sobre essa matéria. Até à próxima.